Vê, ouvir, sentir A nossa convidada de hoje é a diretora do museu Dom Avelar, que fica aqui no Cristo Rei, na Zona Sul, Mônica Mendes, economista e atualmente está respondendo pelo museu. Mônica, seja bem-vinda ao Vê, Ouvir e Sentir. Muito obrigada, Sr. Chico Costa, é um prazer. Bom, essa semana, a partir da segunda-feira agora, estará sendo comemorado, ou está sendo comemorado em todo o Brasil, a Semana Nacional dos Museus. E o Museu Dom Avelar tem toda uma programação, que você pode falar sobre essa programação agora? Sim, a partir de segunda-feira começa a vigésima Semana Nacional dos Museus. Essa é uma proposta feita pelo Conselho Internacional de Museus, o ICOM, que propõe anualmente um tema para se comemorar o Dia Internacional do Museu, que é dia 18 de maio próximo. Aqui no Brasil, o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAAM, ele faz há 20 anos uma semana dedicada a essa proposta do ICOM. Então, este ano, em 2022, é a vigésima Semana Nacional do Museu. São vários museus que se inscreveram, em torno de 900 museus este ano, se inscreveram e estão com 2.575 atividades no Brasil todo. Cada instituição fica livre para fazer a sua programação, mas a partir de um tema comum. E o tema deste ano é o poder dos museus. Poder dos museus. E o público, o povo, de modo geral, já entende, já visita o museu com naturalidade, vendo esse lado cultural? Eu acredito que sim, seu Chico Costa, porque antigamente nós tínhamos uma visão de museu como uma casa para se visitar, para se conhecer um acervo que lá estava bem preservado e que se comunicava, também se fazia pesquisa. Mas hoje a visão, ela evoluiu. Hoje o museu, ele tem esse poder de contribuir com a transformação da sociedade. Ele pode, além de comunicar o seu acervo, além de ter uma relação próxima com as escolas, além de promover eventos museais, educativos no museu, mas eles também podem ser um local onde a população se sente acolhida para discutir outros temas. E essa é a importância dessa temática deste ano, o poder dos museus. Por exemplo, o Museu Dom Avelar, que fica aqui no Cristo Rei, surgiu de que forma? Como foi a criação dele? O Museu Dom Avelar é um museu privado, comunitário. O Museu Dom Avelar foi idealizado, sonhado por um padre jesuíta, padre Pedro Maione, que juntamente com dona Lígia Martins, uma senhora que desde o início esteve com ele à frente desse trabalho, eles sonharam em fazer um espaço, um centro cultural, um centro de irradiação de cultura. E ele foi o primeiro pároco aqui do bairro Cristo Rei. O bairro Cristo Rei, na verdade, se constituiu a partir da paróquia do Cristo Rei. Então, lá na paróquia do Cristo Rei, ele, padre Pedro, na década de 70, iniciou desde logo um trabalho cultural com crianças e jovens, porque ele sentiu, percebeu a necessidade, a carência de ter espaços assim, para ajudar, no caso que ele viu, primeiramente, a criança carente, que não tinha acesso à cultura. E ele quis disponibilizar isso. E aí construiu uma fundação, a Fundação Cultural Cristo Rei, que tem na sua estrutura um museu, uma biblioteca e um setor de arqueologia. O padre Pedro, que diga-se de passagem, não é o padre Pedro aqui da Vila da Paz, não é? Um outro padre Pedro que existiu antes dele. Esse é o padre Pedro Maione. Maione. Ele é italiano também, assim como o padre Pedro Bauzi, eram amigos. E o padre Pedro Maione chegou aqui no Brasil em 64, vindo diretamente aqui para a Teresina. E na década de 70, ele iniciou esse trabalho já como bairro que eu estuei. Porque antes mesmo de se tornar bairro, ele já atuava aqui, lá na região. Bom, Mônica, quem quer visitar o Museu do Avelar, vai encontrar que estrutura nesse museu? Como eu falei antes, o museu, ele tem, na verdade, o museu, ele tem seis salas. Sim. Tem, para dar conta de todo o seu acervo. São 20.400 objetos catalogados e temos várias coleções. É um museu eclético. Nós temos numismática, arte popular mundial, conquilologia, mineralogia, fósseis, paleontologia, arqueologia. Então, é um museu com muitas coleções interessantes e que vale muito a pena não só visitar, mas também estudar, pesquisar. Então, pesquisar, por exemplo, o acervo, o padre destinou um acervo que era particular dele, né? Destinou para esse museu e outras coisas. Porque esse lado cultural, nessa região, ele não era, eu não sei se eu diria bem visto ou não era visto. As pessoas não tinham acesso ao museu. Ou, às vezes, nem o conhecimento do museu, muita gente tinha, né, Mônica? É verdade. O museu, ele foi inaugurado, primeiramente, em 1990. Sim. E, ao longo de 30 anos, ele não foi aberto regularmente como um museu qualquer. Ele ficava, era mais uma visita privada. Você tomava conhecimento da existência dele, aí marcava um encontro com o padre e ele ia lá e mostrava. Mas ele não era aberto, porque não tinha condições, não tinha apoio para ser aberto de forma regular. Em 2019, o IFAM, reconhecendo esse importante trabalho do padre Pedro na região, escolheu a fundação para passar por uma revitalização. Então, desde 2019, quando ele foi reinaugurado, o museu está aberto para visitações normais. Então, abre-se um leque, por exemplo, de visita desde 2019 e vocês hoje já trabalham a história da acessibilidade, né? Sim. De que forma? É verdade. Arquitetonicamente falando, nós estamos com todas as facilidades para o acesso das pessoas com deficiência. Mas ainda estamos trabalhando na questão da acessibilidade comunicacional, que é tornar o acervo do museu de forma acessível para todos. Então, nós estamos trabalhando fortemente nisso e pretendemos, até o final do ano, se não concluir, pelo menos dar um avanço bem grande nessa questão. E no que diz respeito à estrutura, Mônica, hoje o museu dispõe de que para facilitar essa acessibilidade? O museu possui rampas, possui elevador, ele, na sua escada, possui corrimão dos dois lados. Então, é o mínimo, é o básico, né? Que permite que uma pessoa com deficiência possa chegar lá. Mas, como eu lhe disse, a gente ainda tem que trabalhar a questão da comunicação para que a pessoa que chegue lá, seja qual for a sua deficiência, ele se encontrar acolhido e possa ter acesso ao que está lá sendo oferecido. Bom, a partir de segunda-feira começa um ciclo de palestras, melhor dizendo, que vai, a partir do professor Fonseca Neto, até o próprio Chico Costa, que é apresentador, vai estar presente lá nessas palestras. Qual é a programação, Mônica? Quais são os horários, o que você dispõe para a gente aqui a respeito desses horários dessas palestras? Nós estamos com quatro atividades para essa Semana Nacional do Museu. Começa, como o senhor falou, com uma palestra do professor Fonseca Neto, em que ele vai falar sobre as portas da Igreja São Benedito, como foi feito, como a arte santeira aconteceu naquela igreja e toda a história dentro de um contexto em que ela aconteceu. Então, começa com essa palestra. Nós vamos trabalhar nessas quatro atividades alguns eixos que nós queremos, lá no Museu Dom Avelar, seguir não só como uma data comemorativa, como essa da Semana Nacional do Museu, mas como uma programação mesmo efetiva que aconteça anualmente. Aí vamos trabalhar a partir da memória, a questão da importância da preservação da memória, em que as pessoas, elas tenham conhecimento do quanto é importante a gente reconhecer quem fomos nós no passado para ajudar a nos conhecermos hoje e decidirmos qual o futuro nosso. Falar em futuro, daqui a pouquinho estaremos de volta no Ver, Ouvir, Sentir no segundo bloco, tá bom? Até já! Nossa história de hoje começa em 1971, Quando o Padre Pedro Biondã Maione e a Dra. Lígia de Souza Martins fundaram o Centro de Cultura Amoipirá. O Museu Dom Avelar Brandão Vilela iniciou com a coleção pessoal de Padre Pedro Maione. E hoje, para dar continuidade a esse trabalho belíssimo e maravilhoso e importante, temos parceria com a Secult, através da Lei do CIEC, que está ajudando na manutenção do Museu Dom Avelar Brandão Vilela. E também, este ano, em 2021, tivemos a parceria para iniciar a revitalização da Biblioteca Padre Gabriel Malagrida. Quer conhecer essa história de pertinho? Vê, ouvir, sentir. A maternidade é transformadora e também desafiadora. Seja melhor à sua maneira! Experiência Única Viva Sem Julgamentos O que mais importa é o amor e o respeito entre mães e filhos. A TV Assembleia deseja um Feliz Dia das Mães. Uma TV feita pra gente. TV Assembleia é o que liga. Vê, ouvir, sentir. De volta, conversando com a economista Mônica Mendes, ela que é diretora do Museu Dom Avelar, no bairro Cristo Rei. Bom, Mônica, a sequência de palestras que você estava falando, a primeira, do professor Fonseca Neto, ele vai estar falando sobre a importância das portas da Igreja de São Benedito. Essas portas são bem antigas, são históricas. E o que é que você poderia falar pra gente a respeito dessas portas? Claro que a palestra vai ser do professor Fonseca Neto, mas tem algum toque dessa palestra que você pode falar pra gente? Sim, porque qual é o nosso objetivo? É resgatar histórias não contadas. Histórias que a grande maioria das pessoas em Teresina, de modo específico, não conhecem. Então, as portas da Igreja de São Benedito foram feitas por um artesão, um jovem, que tem uma linda história em torno dela. Eu não vou dar spoiler, deixar para o professor, contar essa história, porque não é só um trabalho de arte, mas também o que aconteceu naquele momento histórico, naquele momento em que ele estava fazendo aquelas portas. Então, tem toda uma história que é importante, que seja resgatada e conhecida por todos. E a própria estrutura da Igreja de São Benedito, ela tem uma história que vale a pena as pessoas conferirem. Qual é a hora da palestra do professor? Vai ser às 19 horas, segunda-feira, dia 16. 19 horas, segunda-feira. Bom, nós vamos ter também algumas atividades com psicólogos, crianças. Como é que serão essas atividades? De que forma elas vão acontecer? E o horário? Lá na Fundação Cultural Cristo Rei, nós temos um trabalho social. Nós atendemos 40 crianças, cujo requisito é que elas sejam matriculadas na rede pública. Então, elas passam conosco à tarde com atividades escolares, acompanhamento escolar, atividades lúdicas. E estamos este ano com uma parceria com os residentes de psicologia da UESP para fazer um trabalho mais específico com elas. No caso, estamos trabalhando os sentimentos. E aí, na quarta-feira, dia 18, vai ter essa atividade voltada para crianças. Mas vai ser uma atividade lúdica dentro do museu. E essas crianças, a maioria delas já tem conhecimento de como funciona o museu, de toda a estrutura que o museu oferece para o conhecimento da população. Sim. Essas crianças estão lá conosco, elas conhecem, mas esse evento não é fechado, ele é um evento aberto para qualquer criança que tenha disponibilidade de tempo, porque o horário vai ser às 15 horas. Então, é um horário um pouco complicado devido ao horário de colégio, mas quem puder estar lá será aberto a todos. Bom, além dessa atividade com as crianças, e da palestra do professor Fonseca Neto, o que temos mais a ser explorado essa semana que vem no museu? Outro eixo que a gente trabalha também é a educação patrimonial. Sim. E especificamente estamos fazendo com as crianças, mas não só. Vamos apresentar um vídeo em que há uma oficina feita com crianças sobre a importância da educação patrimonial. E vamos ter também a palestra com a acessibilidade, que é com o senhor aqui. Bom, sobre a acessibilidade, nós já constatamos lá que vocês têm toda uma preocupação, inclusive você tem uma preocupação em tornar acessível, e claro que isso também depende de recursos que devem ser aplicados, de que forma está sendo trabalhado aí? Sim. Essa é uma questão importante, porque para nós desenvolvermos aquilo que a gente pretende, a gente precisa de parcerias, parcerias com ajuda financeira, para tornar realidade toda a nossa programação. E a acessibilidade é uma coisa que requer um certo investimento, mas nós estamos trabalhando, buscando parcerias, e se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente espera que dê tudo certo mesmo. Então começam as atividades no museu segunda-feira, com a palestra do professor Fonseca Neto, atividades com crianças, e essa palestra sobre acessibilidade. Mônica, mais alguma coisa que você poderia falar para a gente a respeito do museu, dessa Semana do Museu, e o que a população precisa conhecer de fato nesses museus de todo o país? Sim, essa é uma grande oportunidade para que todos aproveitem o que está sendo oferecido. São 379 cidades aqui no Brasil que estão envolvidas com essa Semana Nacional do Museu. São quase 900 museus inscritos. Então é uma variedade muito grande, com shows, palestras, oficinas, horas de conversa. Então cada um deve procurar nas redes sociais qual a programação está sendo oferecida. Aqui mesmo em Teresina tem o Museu do Piauí, tem o Museu de Arqueologia da UF, tem o Museu de Picos. Esses museus todos estão com uma programação muito interessante. Por exemplo, o Museu Dom Avelar, qual é o acervo que está disponibilizado para a população no museu? O Museu Dom Avelar tem, como eu falei, várias coleções. Tem a Numismática, que trata das moedas e medalhas, Conquiliologia, que é o estudo das conchas dos moluscos. Nós temos uma variedade muito grande de conchas. Nós temos arqueologia. Então tem toda... tem paleontologia, mineralogia, arte popular mundial. Então tem uma variedade muito grande. Como eu falei, é muito eclético, muito interessante, muito bonito. Bom, as escolas que quiserem visitar o museu, como é que faz para poder marcar a visita dessas escolas, tanto a escola tradicional como a escola que atende crianças especiais? Basta ligar para nós no telefone 3223-6622 ou então seguir o nosso Instagram, arroba Museu Dom Avelar e entrar em contato conosco. É somente fazer um pré-agendamento, para que não haja um choque com outras visitas. Mas é muito simples e estamos lá à disposição. Está valendo a pena, né, Mônica, estar à frente do museu? Ah, sim. Certamente é muito gratificante. O padre Pedro e Dona Lígia me deixaram essa missão e eu espero corresponder enquanto eu estiver lá. Está certo. Boa sorte. Muito obrigado pela presença aqui, está bom? Eu que agradeço, Sr. Chico Costa. E até a semana que vem. Até a semana que vem. Portanto, está aí. E você que está como telespectador, você que é amigo e quer conferir a nossa palestra, que vamos falar exatamente sobre acessibilidade, a porta para a inclusão das pessoas com deficiência. Porque somente tem acesso. E quando nós falamos em acessibilidade, muita gente confunde que a acessibilidade é somente a construção de uma rampa para um cadeirante ou do famoso piso tátil para a pessoa cega. E essa acessibilidade, ela vai desde a arquitetura dos prédios até a comunicação, a educação. Então, faz-se necessário. Por exemplo, o nosso trabalho aqui no Vero Vicenti, com a Aninha ali fazendo papel de intérprete de Libras, isso aqui é acessibilidade. Quando nós falamos da rampa, também é acessibilidade. O piso tátil também é acessibilidade. Mas quando é proporcionado, por exemplo, que uma pessoa surda ou que uma pessoa cega possa entrar na internet com naturalidade, participar das redes sociais, isso também é acessibilidade. Quando as escolas proporcionam espaço, criam um ambiente para que facilite a educação das pessoas com deficiência, isso é acessibilidade. Vamos conferir. Lá no dia 19, às 18 horas, nós estaremos falando sobre essa acessibilidade. Eu, o filho da dona Filomena, o Chico Costa, estarei de volta sábado, aqui na TV Assembleia, no Vero Vi, Sentir. Vê, ouvir, sentir.